Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila, meu nome é o vídeo de hoje, estou aqui com mais um vídeo de volta no GTA San Andreas pra gente conferir mais um mod pro jogo que saiu aí há poucos dias, que é do mesmo criador do mod do Hulk, do Deadpool que eu trouxe pra vocês, do Watch Dogs, aqui pro GTA San Andreas, entre outros mods. Eu vou deixar, obviamente, todos esses vídeos que eu falei aí na tela pra vocês darem uma conferida pra quem não viu, na descrição também, e vamos ver então esse mod aqui que vai adicionar uma jetpack com a minigun, cara, pra tu zoar, pra fazer aquela alegria, ritmo de festa, cara, no GTA San Andreas, vai estar aqui na descrição o link do vídeo dele, vocês clicam lá na descrição, tem um download pra vocês fazerem, tá? Vamos lá, cara, eu vou ativar aqui então a modificação, tem que apertar, digitar no caso, é S Jetpack, tá? Jetpack, S Jetpack, tá? Ativou, beleza, aqui ativou então o normalzinho, né? A Jetpack, normalzinha, falando direito, sei lá, esse modelo aqui é do próprio mod, tá? Não fui eu que instalei a parte, e a gente tem que ativar agora então a minigun, que eu vou apertar Ctrl M, M de Maria, M de Michael Jackson, Vamos lá, ó, aqui com o segundo tom do mouse, eu vou mirar, ó, quando eu miro, automaticamente minha arma ali sai, tá? Vamos subir aqui então, e fazer uma brincadeira, ó, é bem de boa, né galera? Eu acho que não é forte, eu acho que não explode veículos, nem nada, eu acho que ela é bem, bem fraca, né? Minigun é fraca, cara, muito fraca, ó que, 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 oxê, pensei que esse carro não ia explodir, não? O que que é isso, gente? Cara, vamos pro seguinte, vamos pra rodovia, né? Que tem mais veículos, vamos chegar aqui, e vamos brincar, cara, com isso aqui, é bom também com a polícia, né? Chamar a atenção da polícia, era boa, era minha nove, eu já tô tão distante, cadê, cara? Opa! 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 O que que é isso, Priscila? Quer se matar? Tá doida, cara! Cara, tu não vai fugir não, hein? Vamos ver aqui, lá vem a ambulância, Ah, cara, eu queria a polícia, jura que a polícia não vai vir, que deselegância, pera aí, agora sim, cara, deixa eu, né, tirar aqui, que que é isso? Olha que mó de policial do caramba, gente do céu! Que que é isso, cara? Para aí, ô! Cadê o helicóptero? Vai explodir aí, bicho! Já era, meu, os, os da Grove aqui, eu sei que eram os balas, mas eu vou matar os bichinhos, não, né, gente? É deselegante. Aí a gente finge que minha vida não tava ruim, né? Tu tá bem, repórter? Pega o beco, ó! Nunca vi esse um cara de jaspec, não! Cadê a polícia, cara? Que deselegante não tá vindo, ó! O cara morreu ali também, e aqui é assim, cara, né? Quase uma invasão ali, a Ligna! Nossa, eu pensei que aquilo ali, caído no jorna, bugado o avião da polícia, mas não. Cadê? Tá morrendo todo mundo aí, hein? Ah, cara! Ninguém consegue parar um ET, cara! Para aí, mano! Para vocês aí, ô! Ai, meu Deus! Eu tô pegando fogo! Eu tô pegando fogo! Ah, tá caindo minha vida não, que bom! Vai morrer aí, meu! Sai pra lá, cara! Nossa, chegou o tanque de guerra! Agora ferrou, mano! Eu vou destruir o tanque de guerra! Não tem como não, bicho! Agora ferrou! Como é que eu vou destruir o tanque de guerra? Agora eu vou morrer, cara! Agora já era! Que que é isso, mano? Ai! Calma aí, minha mira tá um cocô! Deixa eu sair daqui, cara! Tanque de guerra dá não! Ele vai me explodir! Ó, ó! Ah, não! Foi o avião, o helicóptero! Helicóptero! Vamos vir mais pra cá! Vem, gente! Ai! Ele tá me seguindo! Sai pra lá, cara! Me deixa! Eu não te conheço, não! Cadê? Aqui! Já explodiu! Né? Já explodiu, cara! Nossa, mano! Só tem tanque de guerra aqui! Que deselegante! Também, né? Seis níveis de procurado! Que é o quê? Lavei um outro ali! Lavei uns carinha aqui! Deixa eu ver! Vai descer não, gente? Tem neguinho aí, cara! Pega o beco! Ó! Ai, meu Deus do céu! Quase que eu morro! Ó, os tanques de guerra ali bugando! Ó, ó, mano! Vocês são bem burrão, hein! Ai! Ah, tá! Tá bom, Cláudia! Fiquem aí se matando! Sai pra lá, cara! Sai pra lá, cara! Mano, muito da hora esse mod aqui! Pra tu fazer aquela zoeira no GTA San Andreas, cara! Muito louco e empolgante! Leite! Deixa eu ver! Ah, eu não tenho como destruir, mano! O tanque de guerra é blindado! Não tem como, não! Não! Impossível! Ó o Otto virando! Eita, anta do caramba! Tá pegando fogo! Que por isso aí? Ai! Explodiu um tanque de guerra, cara! Que anta! Esse policial não merece ser demitido! Não merece? Como assim, cara? Meu Deus do céu! Que anta do caramba! Cadê o outro helicóptero? Tu acha que tu vai me deter, né? Ah, tá, Cláudia! Senta! Nossa, cara! Que doidice, né? É bem legal esses mods! Rue, rue, cara! Pra tu zoar no GTA! Mas, enfim, galera! Tá aí, então! Mais um mod pro GTA San Andreas! Eu esperei que vocês tenham gostado! Como assim, minha vida? Ai, meu Deus do céu! Eu pensei que eu tinha ativado o Vida Infinita! Nunca saberemos! Se gostou do vídeo, como sempre! Não esquece de deixar aquela avaliação! E vocês sabem que sempre quando tem mod pro GTA San Andreas de legal, eu sempre trago aqui pra vocês! GTA 5 também! Com certeza já saiu hoje! E é isso, galera! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!